Eu gostaria de convidar ao palco o Pedro Donati. Pedro Donati foi diretor de TI da Americanas durante sete anos, participou da operação desde os seus primeiros dias e hoje é superintendente de internet no Banco Itaú. Pedro, seja muito bem-vindo. Quero convidar o Malty Huffman. Malty. Malty é sócio-fundador e diretor da Dafit, sapato que eu estou calçando hoje. Ah, está vendo? Com passagem também pela Zalando, líder no varejo online de moda na Europa. Malty, muito bem-vindo. Quero convidar o Tiago Pereira. É gerente de e-commerce da Marisa desde 2008, reconhecido evangelizador no mercado de comércio eletrônico no Brasil, com passagens anteriores pela C&T e Stefanini Consultoria. Tiago, muito bem-vindo. Gostaria de convidá-los para se acomodarem. O vídeo tem um tempinho, vai durar mais ou menos dez minutos. Donati, depois o papo é com você. Obrigada. Olá, meu nome é Darren Shamla. Eu sou o diretor de direct e online marketing em Zappos.com. Eu esperava estar aqui no Brasil com vocês para apresentar isso em pessoa. Infelizmente, eu não consegui comunicar isso bem-vindo para o Brasil e conseguir minha visa aprovada em tempo. Infelizmente, isso é o melhor que nós vamos poder fazer. Eu espero que você tenha aí em algum momento, mas agora, espero que vocês possam dar uma ideia de qual é o que é o que é o que é para trabalhar em Zappos. e o que é o objetivo em Marketing para Deliver-Happiness. O título é Deliver-Happiness, para alguns de vocês, isso será bem familiar. As foi a livro, escrito por nosso CEO, Tony Hsie. E, com essa ideia de que você consegue homem deveria Estabos e serviço e que você consegue uma experiência que realmente resonates well with our customers and makes them feel happy but aside from that you know and more importantly is this idea that we can establish this personal emotional connection with our customers and do that in such a way that people feel closer to us and that we can provide a real experience to them that normally was not thought of as being possible through pure play like ourselves and now I'm going to just focus on the the marketing side of that but is in any business is true you know your marketing efforts should mirror your culture and your your core values so that's the focus here now in order for you to truly understand where it is to be to to think like a Zapponian or or think like someone at Zappos you have to get the sense of how obsessed we are with our culture and 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 with our brand and 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 so you know a great metaphor here is this idea of Zapponia this land that we've created and it's a it's a metaphor for how controlling we are of our brand and and how we think end-to-end about this experience that we try to create for our customers and for everyone they come in contact with now for those of you who do not know who Zappos is or who we are you know we were built on this idea that we should wow everyone that we come in contact with that in other words we should they should walk away from our experience and their conversation with us saying wow that was great and and we believe that if you if you deliver if you under promise and over deliver then people will be amazed at the experience that they receive we originally built this company around the idea of word-of-mouth marketing and and rather than just say word-of-mouth was a big deal we really put our money where our mouth was and so in a typical company our size at that point you know a lot of other organizations would spend about 10% of their gross revenue on marketing efforts and and we chose to to cut that about half cut that in about half and what would normally have been marketing expenses were put to things like delivery speeding up the distribution of product you know allowing our customers or our employees to talk longer with their customers and and to really take the time to solve their needs and even if that took you know hours and hours we have you know examples of employees that have spent eight hours on calls with customers with a single customer and this all was done designed with the idea of we want to make that customer feel like they've had a unique experience and if we do that right they're going to tell their friends and their family and that that is going to to make our efforts more efficient and you know it it's been a great a great boost for us what marketing was left over was pushed to direct response efforts that the demand capture side really get them most out of our marketing efforts they needed to be measurable and they need to have strict ROI standards and so our efforts were really built on this and we built teams in-house to account for that and again a lot of for that reason of we wanted to control the process not so much that we felt like we did it we were better than anybody at these marketing efforts but only because we wanted to control it end-to-end the company originally was focused on shoes but we never thought of ourselves as a shoe company we thought of ourselves as a customer service company that just happened to sell shoes and now we focus on apparel and housewares and beauty and and you know we're moving on to all of these new categories and verticals but as we think about new verticals to explore it's really which markets are underserved from a customer service perspective we have employees that contact us regularly saying hey you guys should take over the IRS or you should start an airline and you should go in all these things and really that's none of that's out of the question the way we think about it is if there's a need from a current customer service standpoint and we feel like we will be able to put together a model that will support that it's an area worth exploring we should have fun now and one of our core values is is create fun a little weirdness one of the challenge you have with with a pure play is you just have this connection where you know people are exposed to a website and and you know there's not this static relationship where you know they transact the website it's efficient but there's no real connection and so we wonder break down those barriers we wanted to share our culture so we created these blogs and all of these other mechanisms and through social communities to engage with our customers and and help them to understand or give them some insight into what makes us tick and our you know our rare irreverent attitude and you know just we don't take ourselves too seriously and so we wanted to we wanted that to carry over and in you know in everything that we do and so we've really tried to strip those barriers down so that people are wowed by what they see we're doing and also so that they don't fear us they love us I think that that can that is a that is something that every every company should strive for but you know rather than dreading that conversation that you have to to talk to your company or your phone company or electric utility company about your bill we want people to call in if they have a return what normally would be a challenging process to be very smooth they should feel and walk away feeling uplifted by the experience you know if you're real customers will thank you for it here here's a quick video just to yeah of a real call center call that came in um you know the the service rep had no clue that uh that this was coming through um so he responded the way that he normally would have responded in any situation here's just some indication of how it works it's a great day here at zappos how may i help you i received the most beautiful dress this morning oh awesome oh it's gorgeous my problem is i don't know who it's from okay let me take a look here okay does this happen a lot no not really who do you think it's from is it from eddie no okay daryl he's like stalking me okay is it from jesse yeah rachel it's from jesse oh my gosh he's so hot so we want to remove all barriers from the shopping experience you know we wanted to make it so that orders were fast um convenience orders should come to your house um it should be quick you should be able to buy a bunch of items uh bring them in try them on with outfits that you already have in your closet keep the ones that you like send the ones that you don't but there's no rush you have a year to return those we want to centralize our inventory make it so that all the size ranges all the color ranges we have the breadth of inventory you're looking for and the depth we want people to be able to find things when they're looking for them and make them informed we want to give them tons of detail but let them consume it at their own rate we don't want to be the pestering salesperson make them feel on top of the world every interaction with zappos should be uplifting and it's no different with our marketing efforts you know some things that we've done in the past just recently are you know as shoppers were headed home for the holidays um we opened up you know typically these commuters have to go through a series of tolls and on the east coast we we opened up some tolls so that people could drive right through and be home with their families faster but all you know with this idea that they're going home they're they're able to speed up their commute be with their family and zappos helped make that happen um the same is true with wi-fi you know you go to the airport you have your uh you know you're able to um to get on and uh and you use you know you're able to get on and connect with your family and connect with your with your co-workers and be more productive um and zappos helped make that possible but the end goal being that um we've just made all of this uh built this positive association with good things happening and zappos being there um when that was happening um ubiquitous ubiquitous demand capture we wanted to be everywhere we subscribed to this idea of serp domination um if you know we want to show up for our organic listings or product listings or uh you know product search um paid search um videos images um blogs everything every media type um for every query that um that we fall under we want to have a presence in the engines we believe that that's just as much customer service being there being present when you're performing that search is is a vital part of um you know the the fulfillment process is be careful in the channels that you select there are some channels that just aren't aligned with your brand and even if they're profitable and there's a great revenue opportunity some are just not worth the 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 hassle of the battle privacy perception is a privacy violation you know perception is reality if your customers have concerns about it you should be concerned about it and even if there's no a real violation there it's um it's all the same and then give them space to wander there shouldn't feel like there's somebody wandering around walking and and trying to upsell and cross sell and do all of these things you know give them subtle hints and and help them along the way but frequency can be over it can be too much and just give them their space to wander um social has been a great opportunity for us we've seen this is a great a new um channel that is allowing us to um to mobilize what is already of an evangelistic uh customer base um and we feel like uh by giving them a forum to to interact with each other it's just perpetuating the message that we're trying to send we believe that people want to share for a variety of reasons they want to be smart they want to be funny they want to be more convenient and any apps and any posts and any any type of interaction that we have within that social environment should satisfy those needs or we really don't have any business being in that space because it's an area that is kind of protected they're off off duty so to speak and so we try to think of those things and and surprise and delight we should take advantage of of opportunities to interact with people and give them something that they normally wouldn't get you know we had an example on the east coast when there was a snowstorm this past you know several months ago knocked the power grid out on that side of the country and uh and you know our fans were saying things like hey i haven't had a meal in two days um you know and uh and we we keyed in on that and send pizzas out to their cars um as they were staying in their cars to be warm uh to stay warm but uh but take opportunities to do that and and you know think of it as a way to connect with people and and if so and if it just so happens that they they want to share that with other people so be it but it you know it's not a contrived action we uh built an app within facebook to allow people to to share products and um to tap into our product catalog but to be able to build products of themselves build products of their friends and and to challenge one another um but um but really um create a game that um interacts with our products and and do it in such a fun way that people want to engage and we provide real value there we uh participated in the wcc west coast conference a college basketball game here in the united tournament here in the united states um and uh you know in the middle of the game we had everybody stand up and give each other a simultaneous high five and we had you know 35 to 4 000 people all high-fiving each other at the same time set a guinness book book of world record um in in doing that uh but again as people are leaving that that uh that tournament they walk away feeling hey i want got to witness a great game um i also managed to set a world record um and as they're seeing this in doctors offices and these this book wandering around and they see this event and this this world record that was set they can look back and say um i was a part of that and you know zappos helped make that happen um dream big it's important that uh you know we don't have the luxury of um allowing people to um to innovate on our behalf and to do these these things for the first time as an industry leader we kind of need to step into this thing and we need to do things first and we need to try things and be willing to fail and and um you know and constantly iterate on that um so we like to think of it as um you know sometimes we'll jump into things we don't know what the outcome is going to be um but we move quickly if the product doesn't go if the vehicle or the channel isn't working shut it down it's not worth you know alienating our customers um but if we have time you know perfect it modify it make changes improve it some examples of this from multi views product videos um you know our sizing tool that we created to allow people to to take products that are brands that they have a certain size and and carry those over to other brands that have a completely different size range so they've mapped to each other and so people feel like they know what products or what sizes they are across multiple brands and we moved into personalized retargeting we entered a space it was new at the time um it was a a perfect example of of an area where um you know there's our customers were creeped out by the experience they were seeing the same product they reviewed and they thought we were sharing data with publishers and they thought that we were kind of overstepping our bounds here um but and so we set a date if we can't get this resolved within a certain period of time we're going to shut it down or we're going to reduce the traffic until we do figure it out so we um we started off by lighting lightening up the personalization we created several degrees of separation between the products that they viewed and the and the products that they were ultimately shown uh decrease the frequency increase the transparency of the ad give people control over over the experience let them x out of ads that they see and the open web opt out of certain areas provide a mechanism for them to provide feedback and then optimize and iterate on that feedback you know we throttle traffic based on what we consider a negative sentiment metric if um if the negative sentiment exceeds 0.0001 percent we decrease the the volume and the impressions that are out there but you know as opposed to thinking about roi and revenue this is a new way to throttle traffic and this is how we decided to to optimize here so in summary you know customer experience is marketing anytime you put your voice out there and anything that you do you have a choice to spend your dollars on improving the customer experience or improving their reach but uh you know this is all they all are the same be selective with the communication you know there's things that you should be that you may explore that that might work for you upper funnel or down or lower funnel but be selective with the types of things that you tell your your audience let the customer drive the experience not only um you know give you the feedback so you can iterate but also give them the control so they can create a personalized experience for them and collect that feedback make those changes and ultimately we should be wowing the customers now don't have a lot of time for questions or this is probably not the right forum for questions but um you know i'd love to be able to answer any questions that you have if you want to batch those together and send them over i'd be happy to take a look hope you enjoyed and please let me know if you have any Bom vamos vamos trazer isso aqui um pouquinho para a realidade brasileira então é sem dúvida que aqui tem um monte de de drives que vão para uma linha do ideal para uma linha do do sonho para uma linha da do símbolo de a de satisfação do consumidor como como não só constante marketing mas como filosofia de empresa né eu queria isso obviamente vai muito além de tempo para devolver mercadoria isso aqui tá ligado com como é que você apresenta o produto tá ligado com como é que você aparece e aparece fora do seu site em que forma ou em que situações e com que texto com que discurso com que apresentação se aparece tá ligado com como é que você lida com a os diferentes canais onde se relaciona com o cliente como é que você mantém um conceito coerente dentre esses diferentes canais que geralmente têm dificuldades de equilíbrio e de equação e equação comercial e equação operacional diferentes um do outro então acho que tem bastante coisa aqui quando a gente fala de adaptar isso aqui para um outro país ou pelo menos seguir essa linha de raciocínio em outro país ou seguir essa linha de raciocínio no mais num varejo que está lidando tanto com o ponto com quanto com o varejo físico tem uma série de nuances interessantes para a gente abordar e eu queria começar abrindo aqui uma uma pergunta para o malte como é que você tem visto a experiência da da fit nessa usando essa questão como um instrumento de competitividade instrumento de venda e que como é que tem vista adaptação desse conceito ou a execução experimentação desse conceito no mercado brasileiro que é um mercado que ainda se vê muito até pela pela maneira como o comércio eletrônico se fez dar certo aqui a entrada para o parcelamento a jogada para um ticket médio maior o uso de bens duráveis né naturalmente lá em 99 a gente achava que ia ia ser como lá vamos vender livros quando a gente começou americanos ponto com achava que ia vender cd dvd lingerie bombom e brinquedo e acabou sendo teve um momento que virou um grande departamento de fitness que os americanos nunca tinha vendido teve um momento que teve uma um virou top of mind eletrodomésticos em certo ponto que não era não tinha nada nenhuma aderência da marca para aquilo mas foi uma forma de sobrevivência do mercado de comércio eletrônico aqui de entrar em como é que eu tiro o consumidor do mundo físico e trago ele para gastar no ponto com o parcelamento e o o o modelo mais a de ganho em escala e trazendo algum benefício financeiro para o consumidor acabou sendo a linha isso acabou levando a gente para uma venda de bens duráveis mais forte a naturalmente o momento agora é outro a gente vê pelo último app shoppers a mudança do 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 segmento de moda indo para indo para sete por cento de share aparecendo no top five é bastante relevante bastante interessante e todo esse a gente já sente uma fase grande de experimentação de como é que isso é aplicável dentro do nosso mercado dentro da cultura do brasileiro da expectativa dele ao comprar pela internet e de que segmentos podem usufruir disso mais então você pode contar um pouquinho como é que tem sido a experiência da da fit então quando a gente chegou no brasil a gente já tinha essas experiências dos estados unidos especialmente o caso o case de zapos e também é o nosso a nossa empresa que faz parte do mesmo fundo de investimento de investimento da roca tinha na europa e a gente estava discutindo o que seria a proposta ideal para da fit por mercado brasileiro e claro a gente no final a gente agora está vendendo com frente grátis no todo país a gente está com 12 vezes de fase de parcelamento tudo isso mas agora ea gente acabou de de conversando sobre isso internamente na diretoria ou a proposta ou a melhor coisa da nossa próxima proposta agora é realmente olhando para trás e o portfólio que a gente tem porque é isso realmente customer satisfaction o usuário chega no site e ele vai achar um produto que ele vai gostar isso é realmente eu a coisa mais importante que a gente percebiu é que realmente no brasil porque na europa e nos estados unidos já tinha isso no brasil a gente é quase claro tem outros players também no mercado mas a gente é maior loja de moda que agrega marcas diferentes aqui não tem essa cultura de o departamento store se você vai na no shopping e lá tem loja monomarca loja monomarca loja monomarca monomarca não tem além da das lutas vezes aqui um caso especial se não tem marcas lojas multimarcas e da fit realmente agrega todas essas marcas principais no brasil marcas domésticas mas também marcas internacionais e importados ea gente percebe isso como a proposta ou a parte da proposta mais forte perfeito perfeito o no caso da da experiência entre canais assim é que tipo de de ação você tem sentido de algo mais relevante em relação à experiência satisfação do consumidor e boa experiência de relacionamento com a marca e com os produtos quando você está falando de ações que você possa fazer no ponto com e tanto na loja e como é que um ajuda o outro nesse relacionamento como é que combina inteligência de perceber poxa isso aqui tá dando certo isso aqui faz sentido para o consumidor aqui tem algo errado e precisa ajustar porque ali funcionou aqui tem para funcionar também bom é quando você quando você começa a falar em em multicanais a coisa fica um pouco mais difícil né ele sai do do ambiente único exclusivo online onde você tem um mundo de dados informações e passa para uma base integrada que você tem que ver o que está acontecendo em loja que está acontecendo na no mundo online então experiências que nós temos de fato na loja virtual e é percebido a desculpa nas lojas marisa e é percebido primeira questão de que os preços são semelhantes aliás são exatamente iguais o preço que você encontra na loja virtual é o preço que você encontra na loja física nós poderíamos colocar um preço menor poderíamos é saudável para a empresa não porque a pessoa que vai navegar no site e vai ver um produto e vai na loja ela vai decepcionar com o preço porque ela viu na loja virtual mais barata então nós fazemos uma espécie de do mesmo preço para que ela possa ter é o mesmo encantamento ela tem muita gente que pesquisa na loja virtual vai na loja e vai na loja física fechar fazer o check out existe também o o contrapeso disso não existe o reverso a experiências positivas compra na loja virtual e você tem 330 lojas em todo o país para trocar isso é é o lado bom de você ter uma estrutura com uma marisa com uma rede que tem pelo menos uma loja em cada estado ela está nacionalmente é aparece nacionalmente é uma loja em cada estado são 330 lojas então cada loja inaugurada é mais um ponto de troca que você tem para se fazer então é essa integração é percebida pelo cliente e cliente dá muito valor e a gente tem que usar as armas né enquanto as as stores online possuem diferenciação quanto a mim porque eu sou um pouco limitado eu tenho que seguir uma mesma estratégia de marketing não posso fugir muito do que está acontecendo na rede na rede física uma loja virtual que é exclusivamente e-commerce ela tem um pouco mais flexibilidade isso a gente vê muito bem na da fit né mas você sente oportunidade ou já teve experiências da da coleta de informações virtual influenciar estratégia da marca como um todo física e virtual seja a a percepção do relacionamento com a marca pelo ponto com ela faz parte da discussão da empresa como um todo do sortimento da sequência do de serviço como um todo faz faz mas também não é o mundo perfeito tá não poderia ser melhor mas ela ela faz parte da comunicação da empresa ela faz parte da estratégia da empresa eu faço parte do comitê de marketing então eu tenho que estar atento do que está acontecendo na rede para dar extensão no mundo digital para cliente né eu vou dar um case aqui que eu faço muita análise de vendas frente o que está acontecendo na loja também então vamos supor eu tenho um produto que foi um arraso na loja física e foi um mico para loja virtual isso é um ponto que a gente para para analisar o que que aconteceu né porque que esse produto não 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 foi um arraso também na virtual e muitas vezes você analisando o produto você encontra o que pode ter acontecido um dos casos mais famosos da marisa é o caso de que é teve um produto que realmente teve vamos dizer assim talvez de um de 100 peças vendeu duas e na loja física vendeu praticamente tudo quando foi ver a foto não estava legal que que nós fizemos pegamos produtos de novo chamamos a melhor modelo maquiadora fizemos um super showroom colocamos atitude na modelo tirou a foto acabou o estoque em dois dias então a gente faz também essa análise de de crochê do que está acontecendo loja física e aplicar na loja virtual perfeito perfeito em relação a bom tem aquela máxima que você não gerencia que você não mede você não gerencia né como medir o darry comentou um momento no vídeo sobre um espécie de índice de rejeição o índice de insatisfação em determinado momento para regular que opa foi demais aqui e pisa um pouquinho no freio não vamos tanto agressivo para aparecer medir satisfação do cliente mediu ao é um bocado complicado né que vocês imaginam como sendo o que que vocês usam que se experimentam hoje como sendo formas de perceber o sinal de que a satisfação foi bastante positiva e de que aquilo criou um fator surpresa de que aquilo criou um recall dele em relação à experiência na sua loja eu posso dizer que o feedback é imediato se meu minha gerente do saque seria aqui ele ela ela me liga depois uma ação direto né tudo que é negativo já chega no saque mas tudo que positivo também chega com uma menor a com uma menor intensidade mas mas chega também elogio mas realmente o feedback do do cliente e imediato é incrível mesmo a gente tá percebendo isso um cara em alguns canais nessa que eu claro primeiro porque por isso aliás que a gente tá envolvendo sempre o saque o caso me quer em cada uma campanha que a gente faz porque realmente o que e também todas as mudanças que a gente tem no site a gente sempre falando com o saque porque realmente essas pessoas lá sabem exatamente como o cliente pensa incrível é realmente incrível e a gente assim antecipa já bastante reação do do cliente antes antes da de lançar a campanha e assim a gente já já reagirá então tem o saque mas também claro tem as redes sociais né o feedback também imediato a gente fez uma uma ação as 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 últimas ações que a gente fez a gente talvez a gente ainda este mede sua semana subestimou subestimou um pouco o o volume que a gente já tem agora na nossa rede social o nosso facebook a gente tem agora 850 mil fans e campanhas que a gente fazia não dão certo mais porque realmente o volume que chega no site o volume que chega nessa nessa campanha e tão mais alto que realmente a gente vai precisar de repensar um pouco as ações que a gente vai fazer no futuro e lá direto né o feedback chega chega imediatamente é na marisa a gente sente os comentários são bons assim geral sabe nós temos poucos problemas é esse cenário que que foi passado pelas apos ele é um cenário muito particular americano né a menina ligando perguntando quem que é e fazendo isso não acontece com a gente sabe não tem ninguém ligando querendo saber quem que entregou isso pelo menos eu não tenho passado por essa experiência mas a gente tem preocupação sim de gerar uma boa experiência de compra é vou relatar um 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 caso que aconteceu ontem é legal isso que a gente vive o dia a dia vai acontecendo coisas e ontem aconteceu um caso muito interessante a gente analisa todas as reclamações e quando eu são são reclamações muito específicas por exemplo é o que aconteceu ontem foi uma reclamação de problema de troca a cliente reclamou de que o produto estava com defeito é e obviamente a gente fala para voltar que a gente vai dar uma olhada e vamos tornar esse esse dinheiro só que quando chegou esse produto lá no e-commerce esse produto ele tinha um rasgo muito grande era um shorts jeans boyfriend era um shorts jeans feminino boyfriend tipo boyfriend acho que a mulherada sabe o que é esses shorts aí e esse rasgo que ela que ela falou ele era um corte de tesoura e isso quem trabalha quem conhece o produto sabe né você via um detalhe do 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 ali da do shorts que já tinha passado por uma lavada e o corte e corte era uma tesoura então era e era uma calça de marca não era uma calça de marca então a chance disso acontecer quase zero que que você vai falar para cliente você vai falar simplesmente olha você eu tô desconfiando de você e eu não vou devolver esse dinheiro é da vontade mas você tem que analisar muita gente se identificou aqui vontade mas você tem que analisar mais do que isso tem que analisar o seguinte qual que é o lifetime velho dessa dessa cliente quantas compras essa cliente fez qual o valor dessa peça frente ao pedido dela nós temos uma sacola de compras média de que de média são nove itens então desses nove itens qual que é o valor dessa calça se eu fosse dar um desconto para ela referente essa calça quanto seria porcentagem do valor então você faz uma série de análises que você fala vamos sabe vamos fazer o seguinte vamos falar para ela que a gente estranhou né que tem algumas algumas coisas tão bacanas mas que a gente vai se tornar assim que vão inclusive dar um cupom desconto para ela para a próxima compra né então isso são coisas que obviamente você tem que monitorar porque de repente volta todo pedido próximo cortado furado né então você tem que tomar muito cuidado mas você não pode também queimar a sua a essa cliente é tudo bem que ela pode ter feito isso aí mas foi a primeira incidência também você tem que tomar muito cuidado nós tomamos muito cuidado nós não chegamos nesse nível que as apostar mas nós tentamos trabalhar o máximo para que ela tenha uma uma recompra a chance de recompra grande dentro da marisa não sei se o target não seria exatamente chegar em algum nível mas entender como é que aquilo funciona para a sua relação com seu público com certeza esse ponto que você tocou é bem curioso porque é quase cultural do varejista no brasil ter uma percepção de que o consumidor é alguém que pode tirar vantagem dele e a gente percebe que os call centers estão armados contra isso né para se proteger disso e aí você não aconteceu outra coisa não peraí então a minha processo é assim você manda e não sei o que tal muito disso influenciado até pela dificuldade em último caso até tributária de todo o trânsito da mercadoria ou logística daquele processo ou o mesmo fator basicamente cultural disso então você citou um exemplo bem curioso que me parece muito ligado à minha percepção uma falta de instrumentação noiva regista de ser capaz de lidar com esses casos então para não ter que lidar com esses que dá trabalho né você tem que fazer o que você falou agora você tem que eu vou vai ser assim agora se isso voltar a acontecer eu vejo que é uma coisa que eu tenho que me me ressalvar mais em relação na relação com esse cliente aqui de repente não como disse um varejista amigo meu outro dia quando eles quando ele digita o cpf no carrinho de compra opção erro aconteceu e não tem técnicas e técnicas mas o o o o ponto é a para isso você tem que dar trabalho você tem que estar no você tem que estar no detalhe você tem como é que numa situação onde você está levando a mensagem de facilidade de troca por exemplo a você lida com isso você lida com puxa como é que percebe se tem alguém se aproveitando daquilo e como filtrar isso para ainda assim fazer o não prejudicar o bom cliente então é dois aspectos talvez o primeiro é a melhor coisa que você pode fazer evitar troca e evitar também devolução e no final também evitar ligações do cliente isso significa que todo o processo de fulfillment o melhor que é quanto melhor que é menor é a taxa de onde contatos por pedido que você vai ter isso é talvez o primeiro aspecto então isso também eu acho que os apos quer dizer também que o o fulfillment o processo inteiro tem que ser bom depois se vai já baixar os contatos por pedido e se acontecer realmente uma ligação porque tem uma coisa e lá nessa hora se precisa ser lá nesse precisa resolver o problema do problema do cliente o segundo aspecto talvez o comparando as taxas de troca e também as taxas de devoluções no brasil com com os países de fora a gente pode dizer que realmente a gente não corre risco de 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 do cliente realmente nos roubando é porque é a gente está bem na média do mercado com uma taxa de de troca e devolução é combinado de mais ou menos três por cento isso é bem alinhado com o mercado brasileiro e lá fora por exemplo estados unidos está com 35 por cento na europa citar às vezes por exemplo armário é o caso e de 50 por cento não é então realmente é aqui no brasil eu cheguei aqui e todo mundo comentou 30 dias de troca está louco louco é mas realmente a gente não está percebendo aqui nesse caso por exemplo a gente está o brasileiro é pior do que vamos dizer outras nacionalidades mas tem algum processo ou alguma alguma forma de que quando você identifica por exemplo alguém que está recorrentemente comprando ela comprou um vestido usou e está devolvendo vestido comprou vestido os oito a devolvendo vestido se você reconhece um padrão desse você tem algum processo para lidar com isso porque é um ponto delicado de como é que você que está justamente oferecendo a querendo surpreender na experiência de uso vai separar esse caso ali então é realmente nos primeiros casos o operador no 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 saque ele sempre está lá para ajudar o cliente no mesmo tempo a gente é claro quando a gente percebe a gente não dá os pequenos fleguezinhos lá no perfil do cliente se aconteceu é bastante vezes a gente vai ser mais cito com cliente mas o o primeiro aspecto sempre é que ajudar para o cliente para exatamente como você comentou também o castro life time dele e talvez maior mesmo assim essa expedido pode ser pior antes perfeito acho que é essa mudança de mentalidade mesmo que a gente fala tanto a uma curiosidade o acentral de atendimento de vocês fica separada do escritório ela fica junto com o pelo com o marketing ou o poder de decisão do ponto com a central de atendimento ela fica segregada do escritório fica no outro prédio fica terceirizada ou ela é próxima do da operação do ponto com a gente mudou bastante nos últimos meses então está crescendo rápido imagina exatamente então no prédio no no primeiro prédio a gente estava primeiramente junto com o saque ou tem conta de atendimento e depois eles precisam mudar agora a gente está na nova sede e o saque vai de novo mudar com a sede principal da maria é nós nos mudamos em setembro do ano passado até então era separado mas era era separado era no outro prédio e em setembro nós mudamos para uma sede nós construímos uma sede em alphaville mesmo e eu construí o saque do lado da minha sala do lado da minha sala acho que isso diz bastante em relação à métrica de atendimento ao cliente algum de vocês mede o volume de ligações em que o cliente é resolvido na primeira ligação o first call resolution ao que isso faz parte da da gestão de concentra de vocês não o neta fit isso é medido de alguma forma a gente vai mais para tempo de ligação mas para outras métricas de custo e essa me parece uma métrica mais e mais ligada o cliente ficou satisfeito ele precisou ligar de novo para resolver aquilo a gente tem a médica principal e realmente contatos por pedido ok e assim a gente também tem outras métricas essa exatamente não tem mas a gente tem mais alguns minutos queria abrir para perguntas temos perguntas aqui na frente conseguiu um microfone aqui enquanto enquanto vai o microfone só fazer um comentário aqui foi falado que na europa nos EUA o índice de troca está muito grande mas eu queria saber se algum de vocês tem ideia do porquê disso na europa está acontecendo um comportamento muito interessante as pessoas falam lá tanto nos EUA também existe uma certa padronização de tamanhos existe mas não existe né é aquele negócio tem mas também existem os problemas só que o europeu principalmente o europeu ele está ele está com um comportamento de ele vai comprar um tênis um sapato ele começa se o pé dele for 37 38 ele vai pedir três números ele compra três números chega esses três números ele experimenta o que dá certo o resto ele devolve então esse comportamento tende a aumentar muito a troca e isso é péssimo para o valergista você vai pagar um frete maior porque o pedido é maior e você vai fazer um reverso que também é caro então é um comportamento que sinceramente eu espero que não chegue aqui porque é realmente complicado é um comportamento que até agora a gente não trouxe é por favor vamos lá pergunta Oi eu sou o go up eu sou diretor da agência prumos em Nova York e bacana ouvir vocês bacana ver o vídeo e eu a minha pergunta é o seguinte eu estou um pouquinho fora do mercado brasileiro na parte de e-commerce então tem algumas dúvidas quando você vai no mercado americano tem uma coisa bacana esse momento wall tipo wall o que está acontecendo ele tem toda uma cultura desde a amazon tem um programa prime que te entrega em dois dias num pagamento anual e o delivery free você recebe você tem a apple do mesmo lado fazendo um total encantamento então em cima disso ele não pode esquecer que o mercado americano tudo é baseado em grana se você não está tendo lucro não é porque é bacana fazer é como você falou na questão do fulfillment se eu não tenho taxa de retorno eu estou tendo grana em cima disso então a minha pergunta é pontuada nisso sabendo que os EUA ele tem uma focado de que isso esse fulfillment me traz é melhor me traz recurso me traz mais rentabilidade do que eu fazer uma uma linha dura de não se o cara está querendo me enganar alguma coisa devolve quem de vocês considera como métrica o buzz do encantamento por exemplo fui lá comprei 3 vestidos para a mulher ela falou que está maravilhado eu vou no meu twitter para 150 mil pessoas uau comprei foi fantástico quem mede isso hoje e considera isso como ganho de mídia no budget para sim sim considerar o encantamento como uma estratégia de recurso posso na marisa nós temos é separado a parte de redes sociais e saque foi uma decisão da empresa a gente fez uma separação e nosso departamento de redes sociais eles trabalham exatamente isso trabalha o encantamento por redes sociais respostas rápidas sempre a conversa é direta sempre uma conversa amiga sempre uma conversa de mulher para mulher uma conversa em primeira pessoa a pessoa as pessoas chamam a vamos assim ou quando vai conversar chamam assim oi ma tudo bem então existe essa oi tudo e você as respostas são bem assim então existe o cantar encantamento existe um monitor disso e existe um budget para isso né que isso vai agregar a marca agora no e-commerce em si explicitamente não cara eu meço vendas né o que lógico o que pode me trazer é muito importante mas eu vejo muito a cadeia em si o que que eu posso oferecer de serviço agregado na minha cadeia então marketing brand faz essa parte muito bem feito e eu do e-commerce eu já foco numa outra área que é é venda é número é dinheiro no bolso para mim a mesma coisa a gente claro a gente rastreia tudo o que acontece nas redes sociais só que medindo esse buzz né e às vezes muito difícil né se pode chegar em estimar mas eu acho difícil de realmente pegar tudo tudo desse desse base e medir mesmo aqui mal é um dos mais e aí você fala que uma das grandes dos grandes truncos da da fit o grande ponto forte como é que foi essa abordagem inicial para os fornecedores domésticos aqui no brasil essa fação e essa questão de vocês trabalharem justamente é tão positivamente com então o varejista tradicional tinha da devolução como é que foi essa formação então é verdade que tem 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 diferentes fornecedores de sapatos e de moda que a gente trabalha tem alguns que já trabalham com multimarca mesmo assim não tem tantos e que são que estão super abertas de trabalhar conosco então daí tem outros grupos grandes até na maioria na verdade que até tem franquias ou lojas próprias e lá o regeu tava um pouco mais um pouco mais alto mas eu acho a gente vendeu bem essa oportunidade que as marcas tem também né eu acho que essa esse medo que o có 그냥 vai no final destruir o 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 ogro tradicional não é não é realmente realmente válido eu acho claro a gente tá percebendo surroundings agora o o o o o o a parte correção do o 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 A gente está ainda, eu acho, no Brasil, com mais ou menos 3% de participação do e-commerce na categoria moda. E nos Estados Unidos e na Europa se tem 10%, 12%. E a gente está vendo ainda, por isso, um grande potencial que o e-commerce vai canibalizar um pouquinho ainda o varejo tradicional. No mesmo tempo, o mercado vai crescer e uma estratégia de multi-channel sempre vai, no final, ajudar para todo mundo. Porque sempre tem pessoas que olham offline e compram online. Mas também tem pessoas que olham online, dão uma pesquisa e depois compram no shopping. Então, eu acho, no final, o varejo tradicional nunca vai morrer por causa do e-commerce. E as marcas também acreditam nisso. Não, é isso. Você chegou a sentir algum receio dessas marcas em relação a estar na da FIT em conflito com a estratégia que aquela marca tem de ter a sua loja na internet própria? Isso apareceu dentro das conversas com essas marcas? Aconteceu, mas o que acontece mais agora é que a gente trabalha tão perto com as marcas que eles confiam para nós as lojas online delas. Então, a gente tem grandes parceiros que dão a loja virtual deles para nós. E a gente gerencia e a gente faz o fulfillment dessas lojas. Então, eu acho até o invertido. Eu queria agradecer ao Malte, ao Tiago. Muito obrigado a todos. Aplausos Aplausos Obrigado.